As agricultoras familiares tiveram crédito recorde na safra do primeiro trimestre de 2014 e 2015. As mulheres financiaram mais de um bilhão de reais. Foram fechados quase 160 mil contratos. A ampliação do acesso ao crédito rural significa mais investimentos para a produção de verduras, legumes e frutas. Na atividade, planta morangos há cerca de 10 anos. Pensando em ampliar sua produção, a agricultora familiar acessou os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Agora ela pretende investir na compra de um veículo para transportar as frutas para mercados e feiras. Eu estou planejando pegar o morango para cobrir, né? O que precisa, um rolo de estufa é mais de mil reais, então eu preciso do banco, preciso do PRONAF. Então, como eu ainda sou pequena e não tenho ainda, subi só, eu tenho que conceder pelo PRONAF. No primeiro trimestre da safra, 2014 e 2015, cerca de 160 mil mulheres contrataram o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. As agricultoras requisitaram mais de um bilhão de reais, valor 33% superior ao contratado na safra anterior, quando foram financiados 851 milhões de reais. Isso reflete a importância da nossa política, significa que as mulheres estão acessando mais o crédito, estão se organizando mais do ponto de vista produtivo e significa que grande parte daquelas atividades que antes as mulheres faziam, mas eram invisíveis e que não tinham financiamento, passam a ter financiamento. Se insere num contexto geral de crescimento do nosso PRONAF, onde a agricultura familiar está investindo, está investindo mais, está produzindo mais, produzindo melhor, em especial as mulheres no meio rural que com acesso a crédito estão produzindo mais alimentos, que é o que o nosso país precisa. Em todo o Brasil, durante os três primeiros meses da safra 2014 e 2015, os agricultores familiares, homens e mulheres, contrataram 8 bilhões e 300 milhões de reais nas diversas linhas de crédito rural do PRONAF. O valor é 33% superior ao contratado no mesmo período da safra passada. Para ter acesso à nossa política de crédito, o agricultor, a agricultora tem que ter a declaração de aptidão ao PRONAF e pode se dirigir a qualquer agência bancária, mesmo as cooperativas de crédito, fazer o seu projeto e acessar o crédito, como já 2 milhões e 500 mil homens e mulheres da agricultura familiar já fizeram, porque hoje nós já temos 2 milhões e meio de agricultores que já acessam o crédito do PRONAF. Obrigado.